E aqui a gente vai colocar, aqui é meio que loucura, hein? A gente vai colocar uma Itália aqui. Só que a gente não tá com 20 anos de atrizado, não, mas... Vamos arriscar. E essa é uma Itália natural mesmo que você pegou de pé? Não, isso aqui é de casa. De pé de casa. De casa eu tenho um pé de Itália. A responsabilidade é maior, hein? Você viu que lá em Petrolina eles têm uma Itália renovada. É que foi uma anomalia, igual o Sérgio explica, que se deu bem lá na região. E aí eles pegaram e espalharam pra todo mundo, porque se deu melhor. Então não é Itália natural mesmo. Mas você comprou esse de... É, de... Uma Uda, né? Uma Uda. Deu mesmo Itália? Deu, deu, deu. Deu, deu, caixinha. Cortar um galho aqui. Ó, só pro pessoal entender, mostra o galho aí, Silvio, aquele galinho. O galho, você não precisa de colocar o galho inteiro. Cada pedaço desse é uma muda. Então, às vezes, quando a pessoa pensa que perde muita coisa, não. Olha o tanto de muda que você pode tirar de um pé só de Uda. Cortava, vazio. Lembrando que nesse processo a gente não vai usar Dormex, nem calcinamida, nada. Simplesmente fazer um enxerto e esperar mesmo. Porque às vezes a pessoa vai querer tacar Dormex aí, né, no enxerto. Acho que não vai dar certo. O Silvio que já tá aqui viciado já nos enxerto. E a gente já tá filmando justamente pra jogar a responsabilidade em cima dele. Tá, casca com casca, tá? Casca com casca. E aí, depois desses enxertos aqui, o pessoal não tem como ter dúvida, né? Só lembrando aí, né, Silvio, que esse enxerto não é um enxerto normal de você fazer. Normalmente é no chão que você vai fazer no porto o enxerto. Aqui a gente tá fazendo um enxerto... Aéreo. Mas nenhuma muda já com a sua qualidade, já. Numa copa, na verdade. Aqui já é uma uva Isabel. Então o ideal é você plantar o porto enxerto e fazer o enxerto nele, na verdade. Mas como aqui tudo é experiência, não é produção... Aéreo. 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 A Patrícia lá de Pretender falou Em casa vale tudo Já no produtor não Em casa vale tudo Vou colocar a fitinha agora É muito complicado de carro É dor de cabeça demais Vim de lá aqui Trânsito é dor de cabeça É gasolina é furo Trânsito Eu não posso suportar o trânsito O cara fica a buzinha lá atrás Vixe, eu fico nervoso O cara te fecha Até agora eu vou pegar bem Como um tipo a olho E você fez todos os enxertos seu lá? Assim É legal que agora você vai acompanhando Aqui o pessoal levou os cavalos que estavam aqui Mas teve muita gente que eu ofereci Terminando aqui o enxerto da Itália Com um saquinho Com um saquinho Pra completar Aqui né Direitinho Você viu? Pelo que você entende Tem um horário melhor pra fazer o enxerto? Não sei Acho que não Normalmente o pessoal faz fim de tarde Pode ser Pode ser Faz um porém aqui Porém aqui Aqui escorre a água depois Começa a suar Pronto Acabou Você despede então Tchau Colocar o nome do enxerto Qual que é a importância Silvio De colocar o nome agora Pra pessoa começar É pra identificar né Se não perde a Ó Coloca o nome Da variedade né E a outra É a Itália né Isso é o principal né Todo mundo tinha que fazer isso Porque depois se você não fizer isso Você não sabe o que é o que Que dia hoje é mesmo? Hoje é dia Hoje é dia 20 20 né 20 de julho Daí atrás marca a data né É E sempre é bom se quiser lápis Que não apaga Eita Caiu É fio mesmo né É fio de como que chama Telefônica né Às vezes vê o fio cair no chão Pega e aproveita né Quando o pessoal colocar Lembrar de não apertar muito lá Só para ter a marcação mesmo Aqui ó Para ter a múfala né Aqui tá Eu vou fazer essas coisas à noite Amanhã à noite Eu já não consegui fazer já O horário que a gente chega aqui É 10 da noite 9 e meia da noite E aí Tá Beleza Marcadinho Tchau 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 Tchau